Fala galera de boa, se liga só no antes e depois da edição que nós vamos fazer hoje E aí, gostou da edição? Você quer aprender a aplicar nas suas fotos hoje mesmo? Então se liga no vídeo e assiste até o final Já estamos aqui no Lightroom, essa é a foto editada antes e depois Então vamos redefinir e começar tudo do zero Show de bola, primeira coisa que eu vou fazer é mudar o balanço de branco Vou diminuir, vou deixar aqui por volta de 4.800, acho que está show de bola Vou aumentar um pouquinho a exposição, vou diminuir bastante o realce Para recuperar mais informação aqui do céu E vou abrir um pouco as sombras para ganhar mais informações aqui no cabelo Diminuir um pouco o branco e diminuir os pretos para devolver mais contraste Aqui em presença eu vou aumentar um pouquinho da textura Mas se você não tem textura no seu Lightroom, você pode aumentar um pouco da claridade Não pode aumentar muito para não estragar a pele Vou colocar mais 10 de textura E aqui em vibração eu vou aumentar bastante Vou deixar em 60... 68... E aumentar um pouco da saturação Show de bola Aqui em curva de tons Eu vou pegar esse ponto aqui das sombras, vou subir um pouco Vou fazer outro ponto aqui, ó E descer para voltar um pouco desse contraste Deixa eu descer mais um pouco esse ponto aqui E vou descer esse ponto dos realces Beleza então, vou fechar esse painel e vou para o painel HSL Aqui no painel HSL eu vou mexer somente no tom de pele Porque eu acredito que o ambiente está ok, não precisa mudar em nada Vou aumentar a matiz do laranja Fechar em mais 17 A saturação do laranja eu vou diminuir E também vou diminuir um pouco da saturação do vermelho E aqui eu vou aumentar a luminância do vermelho Do laranja E do amarelo Show de bola Vou fechar esse painel E vou agora para o painel calibração Aqui no painel calibração Eu vou mexer somente na matiz do azul Deixa eu diminuir Vou deixar aqui em menos 47 Eu acho que está show de bola Só que a pele dela ficou um pouquinho avermelhada Então eu vou voltar no painel HSL Vou diminuir mais a saturação do vermelho E vou aumentar um pouco da matiz do vermelho Agora eu acho que está ok Vou fechar esse painel E vou pegar minha ferramenta de filtro radial Vou clicar Segurar Alt para redefinir Diminuir a exposição Deixar aqui em menos 0,65 Acho que está ok E vou fazer aqui um elipse Bem no rosto da modelo E vou inverter Para criar uma espécie de vinheta Eu acho que ficou um pouquinho forte Eu vou diminuir mais Menos 0,45 Acho que está ok Vou criar um novo ajuste Só que dessa vez eu vou aumentar a exposição E vou posicionar aqui no rosto da modelo Para iluminar melhor essa área Posicionei aqui Show de bola Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar a ferramenta de pincel Vou redefinir ela Vou aumentar 100% do contraste E diminuir um pouco da exposição Menos 0,25 E vou passar aqui no cabelo dela Que eu acho que perdeu muito contraste Posso apertar a tecla O Para saber onde que eu estou passando Para não vazar nenhum ajuste Beleza? Aperto o O novamente E desativo A sobreposição da máscara Eu vou criar um novo ajuste Deixa eu aproximar um pouquinho Tá vendo aqui ó Que ficou tipo uma cola Não sei se é cola isso aqui Mas ficou branco E não me agradou muito Vou fazer o seguinte Eu vou diminuir a exposição Deixar em menos 2,65 Menos 3 Por aí Vou passar nessa região Só para disfarçar mais Esse branco aqui Que eu achei que ficou esquisito Para não precisar levar para o Photoshop Resolver tudo aqui no Lightroom Show de bola Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou criar um novo ajuste Vou redefinir a ferramenta E vou aumentar um pouquinho Da exposição 0,20 E vou dar só um brilho aqui no rosto dela Passar nessas regiões aqui ó Só para dar um brilho a mais no rosto dela Agora eu vou criar um novo ajuste Aqui no pincel Vou fazer um tratamento de pele Bem básico Para não precisar levar para o Photoshop Vou resolver tudo aqui no Lightroom Vou diminuir a textura Menos 65 E aumentar a nitidez Mais 65 Apertar a tecla O Para saber onde que eu estou fazendo o ajuste Vou fazer aqui somente na pele dela Vou aproximar mais um pouco Para a gente ver o antes e o depois Antes Depois Novamente aqui um pouquinho mais de longe Antes Depois Show de bola Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar esse ajuste aqui que a gente fez no cabelo Vou aproximar mais um pouco E vou fazer o contorno do lábio da modelo Acho que vai ficar bacana Só para ganhar mais volume Aqui o antes e depois Massa E aqui só com o pincel do Lightroom A gente conseguiu fazer esse ajuste aqui Show de bola E a foto como era antes e depois da edição Se você quiser um tom mais quente Você pode aumentar aqui também A temperatura Você vai ter um tom de pele mais quente E aí gostou da edição? Essa é uma edição feita 100% no Lightroom Mas se você levar para o Photoshop Você consegue um resultado ainda melhor Se você quer saber como que eu faço minha edição no Lightroom e no Photoshop Eu vou deixar um link aqui na descrição Falando sobre todo o meu processo Como que eu edito as minhas fotos Se você gostou desse vídeo Deixe seu like E comenta alguma coisa aqui Comenta se você gostou Se você não gostou Qual assunto você quer ver aqui no canal E se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E ativa as notificações Porque isso é muito importante Esse conteúdo é 100% gratuito E a sua forma de pagamento É o comentário É o joinha Porque isso ajuda bastante Para quem produz conteúdo É isso aí Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo